Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lili trazendo mais uma historinha e o nome da historinha é O Meu Pai, de Anthony Brown. O meu pai é ótimo! O meu pai não tem medo de nada! Nem sequer do lobo mau! Ele é capaz de saltar por cima da lua E de andar numa corda bamba sem cair Ele era capaz de lutar com gigantes Ou de ganhar facilmente a corrida dos pais no dia dos desportes O meu pai é ótimo! O meu pai é capaz de comer como um cavalo E de nadar como um peixe Ele é forte como um gorila E alegre como um hipopótamo O meu pai é ótimo! O meu pai é tão grande como uma casa E tão fofo como o meu ursinho de pelúcia As vezes parece que sabe tudo Outras vezes nem por isso Meu pai é ótimo! Meu pai é um grande dançarino E um brilhante cantor É fantástico no futebol E me faz rir muito Eu adoro meu pai E sabem o que mais? Meu pai adora-me E vai adorar-me sempre Enfim! Gostaram da história, crianças? Que história mais linda, não é? A história do amor de um pai por um filho Que coisa mais linda! E a nossa historinha de hoje vai ficando por aqui Um beijo e um abraço da tia Lilia Tchau, tchau! Tchau, tchau!